Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso TJ Regional desta quinta-feira com os seguintes destaques. A encenação da Paixão de Cristo acontece nesta sexta-feira. A ação social realiza a entrega de peixes da Semana Santa. Prefeitura inaugura o Centro de Reabilitação. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. A Igreja Santa Rita de Cássia convida toda a comunidade para prestigiar a encenação da Paixão de Cristo nesta sexta-feira no Ginásio Poliesportivo. Olha, nós estamos aqui com a Malba Estrela, ela que faz parte da organização do evento que acontece anualmente aqui no Ginásio Poliesportivo, que é a encenação da Paixão de Cristo. E já está sendo tudo preparado porque sexta-feira o evento vai acontecer e a gente sabe que é sempre um momento muito especial, um momento muito emocionante. E tudo tem que estar preparado com antecedência para ser algo realmente perfeito. Exatamente. Aqui nós estamos preparando tudo com muito amor e carinho para que a gente consiga transmitir a mensagem do Cristo a todas as pessoas da nossa cidade e a todos aqueles que dos arredores aqui possam vir nesta sexta-feira santa, dia 29 de março, aqui no Poliesportivo. Nós estaremos todos esperando por vocês aqui. Esse evento vai começar a partir de que horas, Malba? Começa às 19 horas em ponto a encenação, mas os portões vão ser abertos às 17 horas, para que as pessoas possam se acomodar, como é muita gente que participa conosco aqui. Então a gente espera que as pessoas cheguem antes e já vão se acomodando para que às 19 horas se inicie. O ingresso custa no valor de R$ 5,00 mais um quilo de alimento não perecível, para a gente estar logo após o evento contribuindo com a comunidade, distribuindo as cestas básicas. Crianças até 7 anos não pagam. Mas assim, gente, o que precisa ficar bem importante frisar, que não é necessário que você pague realmente o ingresso, se você não tiver condição, né? E também, se você não tiver o quilo de alimento, não é isso que vai impedir que você venha participar conosco aqui. Se você não tiver condições de ajudar comprando ingresso ou trazendo os alimentos, não tem problema, você pode ver que você vai também conseguir assistir essa encenação. E no caso, quantas pessoas em média participam da encenação? Em média, só do elenco, só em torno de 200 pessoas, né? Incluindo toda a parte de produção, pessoal que vai ficar técnica, cozinha, todas as outras partes, chega em torno de 280 pessoas por aí. É um número realmente expressivo, né? Mas por um motivo muito válido também, que é um momento muito especial, que é a encenação da Paixão de Cristo. Momentos que a gente tira para refletir também e que você está mais do que convidado. Sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, os portões já estarão abertos e a encenação começa pontualmente às 7 horas da noite. Então, se organiza, se prepare, que o convite está feito. Veja a seguir. A Ação Social realiza a entrega de peixes da Semana Santa. Quer conforto, qualidade e preço baixo? Vem para a Semana do Estofado e da Cama Box na Loja Centro. Sofá titânio, 2 de 3 lugares, R$ 1.169,90 à vista ou nos cartões. Sofá topado com 5 lugares de canto, 10 vezes de R$ 199,90 nos cartões. Cama Box solteiro, somente R$ 399,90 à vista. Cama Box casal, mola e sacada, 10 vezes de R$ 129,90 nos cartões. Cama Box casal, 15, R$ 1,98 por 2, mola pocket, 10 vezes de R$ 189,90 nos cartões. Semana do Estofado e Cama Box na Loja Centro, o centro de compra. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata, 97, próximo à Câmara Municipal. Compacto, espaçoso ou minimalista? Na semana do guarda-roupa da Eletro Ramos Magazine, tem o guarda-roupa perfeito, que combina com você e com o seu quarto closet. E o melhor, tem 20% de desconto à vista ou 10% nos cartões de crédito. Vem ver! Tem guarda-roupa Chicago, 3 portas e 9 gavetas. Guarda-roupa MDP, 4 portas e 2 gavetas. Guarda-roupa casal diamante com sapateiro, 5 portas. Guarda-roupa solteiro Jequitibá, com espelho e muito mais. Eletro Ramos Magazine. A que você quer, a que você pode. Rua Goiás, no Jitati. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Sol Magazine. Rua Lauro Sodré, 726. Ao lado da Rádio Floresta. Crescer é um processo. E cuidar da saúde bucal desde a infância faz parte dele. Traga seu filho para a Pop Dents. E garanta profissionais qualificados. Além de equipamentos da mais alta qualidade. Procedimentos como raio-x panorâmico, avaliação, profilaxia, exames, limpezas. Tudo isso, muito mais. Na Pop Dents, seu filho pode iniciar o tratamento da hora. Tudo em um só lugar. Pop Dents. Lauro Sodré, em frente ao Bradesco. Venha você também fazer sua avaliação aqui na Pop Dents. De olhos vermelhos e pelos branquinhos. De passo ligeiro. Eu sou coelhinho. E coelhinho que nada. O comercial Oliveira traz pra você nesta semana. O feirão de Páscoa. Móveis, colchões e cama box. Com 30% de desconto à vista ou nos cartões. Não espere pelo coelhinho. Vem pro feirão de Páscoa do Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. TJ Regional da Noite. Oferecimento. Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Loja Centro. O centro de compras. Parafogo Extintores. Rua Bagalhães Barata, 97, próximo à Câmara Municipal. Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer. Aqui você pode. Pop Dents Card. Cartão de desconto. A equipe da Escola Manuel Mendes, no Lago de Tucuruí, realizou a encenação da Paixão de Cristo. A Escola Manuel Mendes, fica localizada na região do Lago de Tucuruí. E foi lá que alunos, professores e toda a equipe escolar, realizaram uma emocionante encenação da Paixão de Cristo. As cenas registradas do alto, demonstram o quanto Jesus sofreu por cada um de nós. Os momentos de aflição e, principalmente, de dor vividos por Jesus, são imagináveis. A encenação tem como principal objetivo trazer exatamente esta reflexão. E para quem participou diretamente da encenação, a responsabilidade foi muito grande. Pela segunda vez eu estou participando. É meio nervoso, porque Jesus é... Ninguém sabe o jeito que ele sofreu, ninguém tem nem noção, mas a gente tentou entregar o nosso máximo. Larissa participa da encenação já pela segunda vez. A primeira como Madalena. E agora, representando Maria, a mãe de Jesus. Foi muito difícil, apesar de ter pouco ensaio, mas a gente conseguiu se sair bem, representar um momento muito importante para todas, que é o dia que Jesus foi justificado. E é muito importante para mim estar fazendo a segunda vez a peça. Primeira vez eu fiz como Madalena e agora pude fazer como Maria. É muito importante e também é muito legal a gente estar fazendo isso na escola. Stephanie estava como espectadora e diz que foi emocionante a apresentação. Eu achei muito legal, muito bonito tudo, ficou muito emocionante. Eu gostei muito da representação que eles fizeram, foi bem legal, eu gostei. O diretor da escola destaca que toda a comunidade é envolvida na apresentação. É um projeto, como você frisou, que já funciona há três anos. Projeto esse que tem a participação de todos os segmentos da escola, desde o pré-escolar até o ensino médio, é fundamental, um e dois. E participação especial também dos professores, para que se possa realizar. E nada melhor do que se falar de Páscoa, morte de Jesus, ressurreição. E são meses, são semanas de ensaio, para que se possa realizar essa belíssima apresentação. E o resultado tão positivo do trabalho se deve à participação de cada um. Com certeza, desde o barqueiro, a monitora, a merendeira, os professores, o pessoal de apoio, todos empenhados para que tudo dê certo. Ao final da apresentação, crianças aqui da escola Manuel Mendes, receberam ovos de Páscoa. Uma maneira de também celebrar esse momento que chega no domingo, que é muito importante para todos nós, que é a ressurreição de Jesus. E o ovo da Páscoa simboliza exatamente isso. Verdade, verdade. Aqui queremos agradecer a prefeitura por ter disponibilizado essa grande alegria que é o ovo da Páscoa, nesse dia tão especial que é a ressurreição de Cristo, comemorar a Páscoa. Então a escola Manuel Mendes, Soares e toda a equipe agradece por essa grande simbolização, disponibilização que vocês tiveram e fazer a alegria dos nossos alunos aqui. Agradecemos e é isso aí. Muito obrigada. A ação social do município de Tucuruí realizou a entrega de peixes para a Semana Santa. Visando o garantiu pescado na mesa da população durante a Semana Santa, a prefeitura de Tucuruí realizou na quinta-feira, 28 de março, a distribuição de peixes para as famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos CRAs e também pela Secretaria de Assistência Social aqui do município. A gente só tem que agradecer, né, o prefeito, viu, de estar fazendo esse trabalho eficiente para todos nós, né, garantindo o peixe da Sexta-feira Santa. É maravilhoso, é muito bom, muito bom. Chegou na hora certa. A dona de casa, Zulita Castro, expressou grande felicidade por garantir o peixe para a Semana Santa, afirmando que o alimento chegou na hora certa. Na hora exata, né, no momento exato, porque o peixe está tão caro que a gente já vê, a gente nem pode comprar, né, e graças ao prefeito, né, que está dando o peixe para a gente, né. Eu agradeço muito a ele, né, que Deus abençoe ele e a família dele. Vai fazer aquele caldo, vai assar? Ah, eu gosto de frito. É frito. Cozido não vai muito não, mas frito, ah, com bairãozinho de dois, nem presta. De acordo com a Secretária de Assistência Social, Cláudia Gonçalves, toda a equipe da Secretaria se empenhou para garantir que a distribuição ocorresse de forma organizada e eficiente. Foi realizado um cadastro e hoje as pessoas estão só vindo, entregando o ticket e levando o seu peixe. Para a Secretaria de Assistência é um prazer nós estarmos realizando a entrega desse peixe, né, levando alimento para a mesa das pessoas que mais precisam. E claro, a Prefeitura mantém essa tradição e ajudando sempre a população. Sim, sim, já é o quarto ano que nós realizamos a entrega dos peixes e para nós é muito prazeroso. A deputada federal, Andréa Siqueira, que esteve presente na ação, enfatizou a importância de manter viva uma tradição do município. Hoje nós estamos aqui mais um ano participando dessas doações de peixes doadas pela Prefeitura de Itucuri. Parabéns à Prefeitura por dar atenção à nossa população, principalmente à Secretaria de Assistência Social, que já convive com todas essas pessoas que precisam de uma ajuda. E esse peixe, né, para passar a Páscoa, a Sexta-feira Santa, é de grande importância. E muitas ficaram aqui na fila esperando ansiosamente para receber esse peixe. Parabéns à Prefeitura de Itucuri e a todos que contribuem para ajudar a nossa população sempre. Secretária, a gente ressalta que quando você esteve à frente da pasta, né, sempre houve esse tipo de ações e se mantém essa tradição. Sim, se manteve a tradição desde quando eu saí da Secretaria, hoje estou como deputada federal, graças a Deus, e mantém a tradição porque deu certo, fez sucesso. Este é o quarto ano consecutivo em que ocorre esta ação, retomada pela atual gestão municipal, com o objetivo de resgatar uma tradição da cidade e garantir a segurança alimentar para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Já estamos aí no quarto ano, fazendo esse tradicional entrega do peixe e também dos ovos de Páscoa, né. Sabemos o quanto é importante para as nossas famílias tucuruenses, sabemos que isso ajuda na economia local, ajuda também na mesa do nosso tucuruense e da nossa tucuruensa. Então, temos aqui, né, esse dia, essa manhã festiva. Digo festiva porque as pessoas estão felizes, a gente está recebendo de forma ordeira, a gente vê as filas organizadas. E aqui eu quero aproveitar e parabenizar a população por ter vindo, por acreditar no nosso trabalho, parabenizar a todos os servidores da Secretaria de Ação Social, né, tanto aqui na assistência como no CRAS, em todos os CRAS que também estão sendo distribuídos nesse momento. E é isso, o prefeito Alexandre cuidando da população de Tucuruí, olhando com esse olhar diferenciado, entendendo a demanda da sociedade e buscando atender. É, nós estamos aqui hoje distribuindo, né, o peixe para garantir a Semana Santa. Das famílias carentes de Tucuruí estão sendo entregues, né, mais de 12 toneladas de peixe que vão melhorar, né, a Semana Santa das famílias carentes de Tucuruí. Uma tradição que nós estamos mantendo durante os quatro anos da nossa gestão. Também agora, a partir da tarde, a entrega dos ovos de Páscoa, né, que também é uma tradição do nosso governo, que nós realizamos o curso sabor de chocolate e compramos os ovos de Páscoa das mulheres que fizeram o curso, também aquecendo a nossa economia. Então, aproveitar a oportunidade para desejar uma feliz Páscoa para toda a população de Tucuruí. Em nosso próximo bloco, a Prefeitura inaugura o Centro de Reabilitação. E coelhinho que nada! O Comercial Oliveira traz pra você nesta semana o Feirão de Páscoa. Móveis, colchões e cama box com 30% de desconto à vista ou nos cartões. Não espere pelo coelhinho, vem pro Feirão de Páscoa do Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Compacto, espaçoso ou minimalista? Na semana do guarda-roupa da Eletro Ramos Magazine, tem o guarda-roupa perfeito, que combina com você e com o seu quarto ou closet. E o melhor, tem 20% de desconto à vista ou 10% nos cartões de crédito. Vem ver! Tem guarda-roupa Chicago 3 portas e 9 gavetas, guarda-roupa MDP 4 portas e 2 gavetas, guarda-roupa casal diamante com sapateiro 5 portas, guarda-roupa solteiro Jequitibá com espelho e muito mais. Eletro Ramos Magazine. A que você quer, a que você pode. Rua Goiás, no Jitati. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Sol Magazine, rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. Crescer é um processo e cuidar da saúde bucal desde a infância faz parte dele. Traga seu filho para a Pop Dents e garanta profissionais qualificados, além de equipamentos da mais alta qualidade. Procedimentos como raio-x panorâmico, avaliação, profilaxia, exames, limpezas, tudo isso e muito mais. Na Pop Dents, seu filho pode iniciar o tratamento da hora. Tudo em um só lugar. Pop Dents. Lauro Sodré em frente ao Bradesco. Venha você também fazer sua avaliação aqui na Pop Dents. Quer conforto, qualidade e preço baixo? Vem para a Semana do Estofado e da Cama Box na Loja Centro. Sofá titânio 2 e 3 lugares, R$ 1.169,90 à vista ou nos cartões. Sofá topado com 5 lugares de canto, 10x de R$ 199,90 nos cartões. Cama Box solteiro, somente R$ 399,90 à vista. Cama Box casal, mola e sacada, 10x de R$ 129,90 nos cartões. Cama Box casal, 15, R$ 1,98 por 2, mola pocket, 10x de R$ 189,90 nos cartões. Semana do Estofado e Cama Box na Loja Centro, o centro de compras. TJ Regional da Noite. Oferecimento. Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Loja Centro, o centro de compras. Para Fogo Extintores. Rua Bagalhães Barata, 97, próximo à Câmara Municipal. Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Pop Dentes Card, cartão de desconto. Prefeitura inaugura o CR3, centro especializado em reabilitação aqui na cidade. Com o objetivo de garantir mais saúde e qualidade de vida, foi inaugurado em Tucuruí o CR3, o centro especializado em reabilitação. O centro de reabilitação é uma unidade especializada no atendimento auditivo, físico e visual, onde muitas vezes é a última linha de acesso à saúde, onde termina a caminhada na saúde. É onde o paciente tem a qualidade de vida retomada, onde a gente transforma a tristeza e a desilusão em esperança, né? Onde a gente faz o atendimento infantil, adulto, atendimento ao idoso, então atendimento em toda a área da saúde. Para o vice-prefeito Jair Holanda, a inauguração do CR3 é a concretização de um sonho, marcando o fim de uma espera que durou uma década. Meu marco histórico para a saúde da população de Tucuruí. CR3, um espaço tão esperado, né? Há uma década parado. Eu tive a honra de estar vereador da cidade de Tucuruí na época quando aquele colegiado aprovou a vinda do CR3. E hoje, como vice-prefeito, estamos entregando a cidade de Tucuruí. Pena que se passou uma década. Uma década onde governantes passaram, não entregaram, mas hoje na gestão do prefeito Alexandre, junto à deputada Andréia, que colocou recurso também para a entrega desse grande equipamento, nós estamos entregando equipamento de qualidade, equipamento onde vai fazer a diferença no atendimento da cidade de Tucuruí. E soma-se a isso, profissionais capacitados, espaço apropriado e equipamentos específicos para esse atendimento. Tucuruí dá um salto com a inauguração do CR3, Tucuruí dá um salto de saúde a toda a população. Parabéns à cidade de Tucuruí que ganha, parabéns a todos os envolvidos e, acima de tudo, ao prefeito Alexandre, que vem inaugurando todas as obras, entregando à população, compreendendo que a obra não é de um grupo político, a obra não é de uma pessoa, de um único político. A obra é do povo. O centro, que compreende três áreas de atuação, física, auditiva e visual, conta com espaços amplos e equipamentos modernos, visando atender os pacientes do município e da região do lago de Tucuruí. O prefeito Alexandre Siqueira destacou o compromisso da atual gestão municipal em garantir mais qualidade de vida e saúde para todos. Hoje nós estamos aqui resolvendo mais um problema antigo da nossa cidade, uma obra abandonada há mais de uma década e que nós concluímos a construção e fizemos todo o investimento para equipar imobiliário, investimento milionário, que agora esse autoinvestimento será também convertido em serviços de qualidade para a população. O centro de reabilitação de Tucuruí é um marco histórico para a nossa cidade, pois agora vamos concentrar vários serviços aqui que vão mudar a vida da nossa população, serviços que fazem inveja a qualquer clínica particular. Tenho certeza que a nossa população está bem servida agora dos serviços de reabilitação. A frota de viaturas da Polícia Militar em Tucuruí é totalmente renovada e reforça a segurança na região. O município de Tucuruí conta com reforço de novas viaturas entregues à Polícia Militar pelo governador Helder Barbalho em agenda ao município na última segunda-feira. A nossa equipe de reportagem conversou com o comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, que deu detalhes sobre a importância da nova frota de veículos para a cidade. É mais uma ação do governo do estado do Pará, através da Polícia Militar. Então, na tarde de segunda-feira, nós recebemos para a região do lago, como um todo, 60 viaturas especificamente para Tucuruí, para o 13º BPM, 15 viaturas que irão dar um novo gasto, um novo implemento ao serviço operacional que está sendo executado em Tucuruí. Ou seja, é mais qualidade para o profissional de segurança pública que atua diariamente no serviço de outurno e também um serviço mais bem prestado à sociedade de Tucuruí. De acordo com o comandante, a renovação da frota policial visa aprimorar a capacidade de resposta, promovendo maior segurança para os moradores do município. Com certeza, né? A Polícia Militar cabe o policiamento ostensivo e preventivo fardado. Então, quanto mais ações preventivas a Polícia Militar realizar, é mais segurança para a sociedade. E caso seja necessário, a Polícia Militar também está pronta para agir de forma após o crime ter ocorrido. Mas a gente sempre busca agir na parte preventiva. E somando mais a essa parte do incremento de novas viaturas, ou seja, uma nova frota que dará mais ação, mais produtividade positiva para a sociedade de forma ostensiva, nós também recebemos uma lancha onde nós iremos retornar e intensificar as ações policiais no lago de Tucuruí. Assim, agindo de forma preventiva para alguns furtos e roubos que possam acontecer nas ilhas da cidade. O comandante destacou o trabalho da Polícia Militar na redução dos índices de criminalidade em todo o estado do Pará. A gente está numa busca de melhoria a cada ano que passa, de redução de índices negativos, ou seja, mais segurança, mais preservação da vida. E essa é a nossa busca constante e incessante. Os órgãos de segurança pública hoje estão todos alinhados para que a sociedade possa cada vez mais ter o seu direito de ir e vir resguardado, o seu direito ao patrimônio e propriedade resguardado e também o direito à vida resguardado. Isso cabe às instituições policiais do governo do estado do Pará para que nós possamos sempre agir de forma preventiva, dando uma melhor qualidade de vida a todo o povo do estado do Pará, e especificamente à população de Tucuruí. E o que a população de Tucuruí pode aguardar agora do 13º Batalhão de Polícia Militar com ações que visam segurança pública? É o aumento de efetivo na rua, com mais viaturas, mais policiamento, e isso ocasionando, como eu falei anteriormente, uma melhor qualidade de vida e aumentando os números positivos da segurança pública. Porque o nosso trabalho, ele é constante, ele é incessante, ele é 24 horas, e a gente trabalha sempre com o intuito de melhorar a qualidade de vida do povo de Tucuruí. Assim, nós vamos encerrando a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você, o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo nos permitir. Até lá. Legenda Adriana Zanotto